Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A sequência cancelada do Ben 10 clássico, parte 3.5 de 6 partes. Lá do canal do Cérebro Espacial, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Vamos dar uma continuação aqui nesse vídeo que nós estamos vendo, né? Infelizmente, no último vídeo eu tive de novo problema com a Cartoon Network me dando flag no vídeo. Eu tinha decidido, no caso, no último vídeo aí, que é da terceira parte do P.O.B. em 10, né? Que ele falou, de deixar o vídeo todo sem cortar, mas infelizmente, cara, eu vou ter que cortar mesmo. Não adianta, porque de repente vocês que assistem o canal possam não entender muito bem. Mas quanto mais flag eu tomo no canal, mais prejudicado eu fico. Então o meu canal não vai ser recomendado, o YouTube vai começar a perseguir de novo, voltando àquela velha história de antigamente que eu postava qualquer vídeo sobre qualquer coisa e já tomava flag. Então isso daqui, pra mim, é muito ruim. Então, se eu perceber que ele está deixando muito tempo de Ben 10 na tela, eu vou ter que cortar, infelizmente, tá bom, pessoal? Então é isso, lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rei, teza, poderosa, Black Shark. Estava tirando um cochilo ali, mas né, agora acordou pra você poder beijar ela à vontade. Continue aí, sentadinho me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. É só você nadar, é como tu, barabá. Vem brincar comigo, vem. Então, bora pro vídeo. É claro, depois da vinheta, valeu, é... Alexandre Mariano. Vamos lá, sério. Existem várias formas de se começar uma história, assim como há várias formas de terminar. E para Ben 10, esta seria uma dessas... Ah, tá, isso daí eu já vi. Acho que está na hora de começar a lutar como você. Olha, eu sei que todo mundo aqui no canal ama Ben 10. E claro, como não amar, né? E eu também sei que vocês estão esperando desesperadamente pela análise de supremacia alienígena. Mas antes de partir pra ela, eu preciso falar de um fato que muitas, mas muitas mesmo, pessoas desconhecem. A existência de uma série perdida de Ben 10. Bora ver. Bom, vamos começar desde o início. Em 2007, a série clássica de Ben 10 estava chegando ao seu fim e o grupo da Man of Action, estúdio que era responsável pela série, já planejava uma sequência nos moldes do original. Tudo isso muito antes da Cartoon cortar a Man of Action do desenvolvimento por diferenças criativas e colocar o Dwayne McDuffie para tomar a responsabilidade de escrever e criar Ben 10 Força Alienígena. Sendo assim, essa versão seria um protótipo do que viria a ser Alien Force. A série teria o nome de Ben 10 Hero Generations, ou Ben 10 Geração de Heróis. O plot principal seguiria Ben e Gwen, já adolescentes, treinando jovens com poderes alienígenas para criar um novo grupo de encanadores, que como no desenho clássico, seriam uma organização criada para existir exclusivamente na Terra, ao invés de ser uma organização intergaláctica, como é mostrado em Força Alienígena. Aqui, um pouquinho diferente de como foi em Força Alienígena, o Kevin seria um anti-herói que aos poucos se juntaria ao grupo dos heróis, juntamente, acreditem vocês ou não, da Encantriz, que também seria uma anti-heroína. Ambos formariam uma dupla que inicialmente rivalizaria com Ben e Gwen. A gente pode criar algumas teorias e suposições através dessas informações. Com certeza, o Ben e a Gwen estariam mais maduros do que em Força Alienígena, já que eles nunca pararam de lutar contra alienígenas e o Ben nunca passou cinco anos sem o Omnitrix, como na série original. Os poderes da Gwen provavelmente continuariam vindo de magia, ao invés da sua origina anodita, já que aqui ela seria totalmente humana e não metade alienígena. Pode-se supor também que essa versão construiria estrada para o Ben se tornar o Ben 10.000, que a gente viu lá na série original, moldando sua personalidade, já que isso já estava nos planos da Man of Action, aquele seu futuro oficial do Ben, que ele chegaria independente de qualquer encontro com o seu futuro, diferente de como a gente viu em Supremacia Alienígena. O que não explica como o Ben conheceu ele mesmo no futuro. Mas não era esse cara aí, não. Vocês passaram por outras realidades. Como um mundo paralelo? Isso mesmo. Por isso que o meu eu do futuro não se lembrava de ter acontecido antes. Peraí, mas você se lembra disso tudo? Provavelmente também ele ainda usaria o Omnitrix original, mas atualizado com a sua idade, como a gente viu no episódio em que Ben 10.000 aparece, o Omnitrix está grande e adaptado ao corpo adulto do Ben. Os poderes alienígenas dos jovens poderiam vir de um possível banco de dados de DNA do Omnitrix, com cada um dos adolescentes utilizando uma versão do relógio, que somente os permitiria se transformar em um alien. Já que no desenho original, os encanadores se provaram receosos com relações alienígenas, o que impediria que eles fossem filhos entre alienígenas e encanadores terráqueos. O Vomax ainda estaria vivo e a gente veria uma namorada pro Ben, que viria a ser a futura mãe do Ken. Vilgax ainda estaria vivo, mas seria morto em algum momento da série, já que é revelado em Ben 10.000 que Ben o matou violentamente em algum momento. E o tal de Vilgax? Na última vez eu deixei ele em pedaços e não ficou nada bonito. Falei demais. Opa, tô precisando relaxar. O motivo do novo grupo de encanadores pode ser montado, ainda desconhecido, mas poderia ser resultado de uma grande ameaça à terra, da mesma proporção da ameaça dos soberanos em Força Alienígena. Além disso, a redenção da encantriz provavelmente seria impermanente, ou seja, ela permaneceria com o grupo de heróis até o fim da série. Mas não dá pra se dizer o mesmo do Kevin, já que em Ben 10.000, ele volta a ser um vilão, o que mostra que mesmo que ele se unisse ao time, em algum momento ele voltaria atrás da sua decisão. No geral, a história parece muito interessante, mas não chega nem perto do que veio a ser Força Alienígena, que na minha opinião é um desenho muito mais complexo e bem desenvolvido, tanto em temas quanto no ponto criativo. E claro, a gente não tem muitas informações pra continuar supondo como seria essa série. Então vai ficar só na nossa imaginação. Lembrando que todas as artes que eu mostrei no vídeo são de um perfil chamado Carve Arts, que tava fazendo uma história baseada no Hero Generations, então eu vou deixar aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Tô deixando aqui os créditos. Mas e você? Curtiu a ideia? Comenta aí se puder, se inscreve no canal porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Então é isso, tamo junto e falou! Ai, então bem rapidinho, eu queria agradecer imensamente ao meu grande amigo, o Gabriel, lá do Twitter, que fez essa arte pra mim, que tá aparecendo aí no canal. Se você tá precisando de uma arte, se você conhece algum canal que tá precisando disso, por favor, fala com ele, chama lá no Twitter porque ficou sensacional, assim, eu chorei quando eu vi, de verdade, eu literalmente chorei. Então vai lá dar uma força pra ele, segue ele e bora lá. É nóis, gente, tamo junto, falou! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão, valeu! Bom, resumidos, esse daí foi o Cérebro Espacial, esse daí foi um vídeo bem curto, né, e bem resumidão mesmo. Esse do Ben 10 aparecendo como adulto na época que eu assisti, eu achei muito maneiro, eu acho, eu particularmente, eu gosto pra caramba quando eu vejo, tipo assim, como o Ben 10, por exemplo, né, o Ben, né, ele pequeno aí, passa os anos, ele tá adolescente, aí passa mais um pouquinho, ele tá quase adulto, aí passa mais um pouquinho, ele já tá adulto. Eu achei, cara, quando eu vi ele adulto mesmo, boladão, 10 mil aliens ali naquele relógio, B10 ali, eu falei, cara, mano, tem que ter continuação nessa parte aqui, na moral, eu achei muito top. E aí veio Força na Elige, na Supremacia na Elige, lá, e cara, eu gostei pra caramba, ficou até melhor do que a ideia original, na moral. Como sempre, o nosso querido chamado Cérebro Espacial aí, tá trazendo muitos vídeos legais, eu espero que ele continue, tá bom, não sei se ele já terminou essa série de Ben 10, ou se ele vai trazer mais, eu tô assistindo aqui as séries que já tem aqui no canal dele. O quarto, a quarta parte, no caso, eu saio trazendo, não se preocupe, eu vou ver se eu consigo trazer ele nessa semana, se não, só na outra, tá bom, mas eu peço só pra vocês aguardarem, tá. Link desse vídeo do Cérebro Espacial estará na descrição pra vocês lá, deixar o like pro cara, que tá bom, pra apoiar o trabalho dele, eu vou ver esse rapaz aí que ele falou também no final do vídeo, pra, quem sabe, fazer uma arte pra mim, vai que, né, não sei se ele cobra caro, enfim. E é isso, eu vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos, tá bom, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima, e valeu, aaaah!